Na hora de trocar de carro você quer ter a certeza de estar fazendo o melhor negócio. Então vem pra cá, vem para os seminovos da Vox Volkswagen, porque aqui na 15 de novembro os seminovos da Vox Volkswagen está com uma semana com muitas ofertas. Herbert, bom dia! Bom dia, perfeito! Muitas ofertas, só a Vox seminovos garante o melhor negócio pra você. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta desta semana. Eu tenho pra você, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, este Ford Fiesta Rokan, modelo S1.0, este é 2014. Ele é completo com ar-direção, vidros e travas elétricas por R$ 24.900, eu disse, apenas R$ 24.900. Agora olha só este Fox 1.6, este é completo, ar-direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2013, por R$ 31.900, apenas R$ 31.900. Agora olha só que coisa linda, este Nissan New Mart 1.6 SV 2015, por R$ 34.900, apenas R$ 34.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, neste momento, com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen, da 15 de novembro. Mais uma super oferta, Citroën C3, este é um Picasso 1.5, 2013 é o ano, tá maravilhoso, por R$ 30.900. Apenas R$ 30.900, agora olha só este Fox Trend, 1.0 completo, 2011 é o ano, por R$ 24.900, apenas R$ 24.900, não dá para perder. Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen, nós preparamos para você, este Gol G6 1.6, este é um Trendline 2017, por R$ 35.900, Herbert. Exatamente, vem e aproveite, somente ofertas imperdíveis, só aqui na Vox, seminovos. Vem para cá, afinal de contas, o seu próximo carro está aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí